Neste vídeo vou falar sobre as melhores dietas e remédios caseiros para aliviar os sintomas da menopausa. Eu garanto que se você seguir as minhas dicas e mudanças de estilos de vida, o que eu estou prestes a revelar, você sentirá melhoria muito rápido. Um cordial saludo a todos lhes fala o Dr. Augusto, naturópata, acupunturista, médico convencional e fundador de doutorlandivar.com. Neste canal, como médico convencional, trato meus pacientes através da medicina natural, a homeopatia e a acupuntura antes de recorrer ao uso de drogas farmacêuticas. Então se você é novo no canal, considere inscrever-se e pressione o sino para receber notificação e ser o primeiro em assisti-lo. Então, qual é a melhor dieta e remédios caseiros para a menopausa? Vamos entrar no tema. Quando tentamos equilibrar os hormônios e reduzir os sintomas da menopausa, sua dieta deve incluir muitos minerais essenciais e gorduras saudáveis, tá bom? Tenha em mente que você pode precisar consumir menos calorias em geral para manter um peso saudável. A menopausa geralmente traz aumento de peso pela lentidão metabólica e é mais importante do que nunca limitar os alimentos processados, os carboidratos e se enforcar em uma dieta mais orgânica. Então, os alimentos que podem ajudar a controlar os sintomas da menopausa incluem os seguintes. As frutas e vegetais orgânicos, tá bom? Legumes como brócolis, repolho, couve, etc. Alimentos que contêm fibra e vitamina C. Com alta quantidade de fibras que incluem nozes, sementes, abacates, legumes e feijão. Outro importante grupo de alimentos são aqueles que contêm ômega 3. Encontrado, por exemplo, na linhaça, na semente de chia ou no salmão salvagem. Gorduras saudáveis como óleo de coco, azeite de oliva, nozes, sementes e almêndoas. Alimentos probióticos como kefir, iogurte, etc. Tá bom? E água. Tente tomar 8 copos de água todos os dias para reduzir os calores e os sintomas. Esses são os alimentos que você deve procurar consumir regularmente para equilibrar os hormônios naturalmente. Ok? Agora vamos falar sobre alimentos que você deve evitar a todo custo durante a menopausa. Aqueles que empioram os seus sintomas. Então esses incluem, por exemplo, número 1, alimentos processados. Esse é o primeiro grupo de alimentos que tem a ser evitados, gente. Os alimentos embalados e processados contêm açúcares e produtos químicos adicionados que causam estragos durante a menopausa. Número 2, as carnes convencionais. Evite o carne de gado criado com fórmulas alimentares e antibióticos. Certifique-se que sua carne seja orgânica, livre de hormônios e alimentados com capim. Em terceiro lugar, a adição de açúcar sintético, como por exemplo, sucralose, esplenda, etc. Outro grupo de alimentos a evitar são os óleos refinados e os alimentos fritos. Alimentos cozidos com óleos vegetais, altamente processados como girassol, milho e óleo de soja. Número 5, refrigerantes, gente. Também pioram as coisas. Os refrigerantes e bebidas carbonatadas reduzem o cálcio no corpo e podem causar osteoporose. E por último, mas não menos importante, o álcool. Muitas mulheres relatam que o consumo de álcool agrava as ondas de calor e contribui ao aumento de peso. E se você seguir as minhas dicas e estratégias, você dirá adeus aos sintomas da menopausa. Então aí está, gente, a melhor dieta e alimentos para a menopausa. E se você quiser saber mais sobre a menopausa, as melhores ervas e os seus sintomas e melhorar os seus sintomas, então assista os outros vídeos onde eu trato do assunto. Se tem algum tema que você gosta e que eu desenvolva, então comenta aqui abaixo. Eu farei com gosto um vídeo para o seu conselho. E não se esqueça de inscrever abaixo. Tenho muitos outros vídeos que vêm em caminho sobre como tratar as doenças naturalmente e também deixarei vocês saberem quando atenderei as consultas nacionais e internacionais. Tenho equipamentos e diagnósticos que são fabulosos em medicina natural para as necessidades específicas de cada paciente. Ou pode também agendar uma consulta online. Obrigado por assistir e até mais! Tchau! 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 Tchau!